Salve galera do canal, beleza? Mais um vídeo pra vocês Chegou aqui, ó, comprei lá na Honda Os retrovisores novos pra motocicleta Retrovisores originais Pra quem vi no outro vídeo, eu indo lá na Honda, né? Aí, aqui já tá aberto porque a vendedora teve que abrir pra eu conferir, né? Pra ver se tava tudo certinho, né? A gente comprou aí, acabou... Acabei pagando 80 reais nos dois Era 43, mas ela foi no desconto, né? Eu vou tá abrindo pra vocês aqui Quer dizer, já tá aberto, né? Mas eu vou tá mostrando pra vocês Retrovisores original aqui, ó Certo? Esse aqui vai ficar melhor na motocicleta Porque o outro era pirata, né? Não era o original E quando um carro Ou qualquer outro veículo acendesse o farol É... Ofuscava muito fora do normal E o original não ofusca tanto Quanto o pirata, né? O material é diferente E fica bem melhor Depois... Vocês vão ver aí nos demais vídeos aí Vai tá instalado na motocicleta Por isso eu queria trazer pra vocês Sempre que eu compro uma peça nova Eu sempre estarei mostrando pra vocês aí Certo? Então, turma Retrovisor aqui no lugar, né? Agora que tá pra ver até melhor Aviso... O campo de visão do retrovisor original É bem melhor Dá pra ter uma visão bem ampla Né? E o outro eu guardei Porque se ocasionar de quebrar isso aqui novamente Caso eu não encontro na Honda De novo Eu coloco... Pirata, né? Aí vocês... Sempre que eu puder Eu vou tá trazendo Um... Unbox aí Das peças que eu vou comprando pra BIS E tomara que vocês gostem, né? Vocês estejam gostando de vídeos assim Beleza? Vai deixando o like Pra fortalecer o canal E eu vou ficando por aqui Tamo junto Tchau